Em 11 de fevereiro de 2024, o globo testemunhava a atividade vulcânica intensificada, com um total de 45 vulcões em erupção ativos, espalhados pelos diversos continentes. Essa conjuntura reflete uma situação em comum, com pelo menos um vulcão em erupção em cada grande massa de terra. A seguir, uma análise mais detalhada de eventos vulcânicos notáveis desta semana em diferentes regiões do mundo. Havaí, vulcão Kilauea, uma profunda incursão nos fenômenos vulcânicos. No cenário vulcânico exuberante do Havaí, o majestoso vulcão Kilauea protagonizou recentemente um espetáculo fascinante de atividade geotérmica. Em torno de 2 de fevereiro, o Kilauea quase desencadeou uma erupção imponente em seu flanco, despertando atenção e apreensão em igual medida. Contudo, a narrativa intrigante dessa erupção se desdobrou de maneira única. O magma, sob grande pressão na superfície, encontrou um obstáculo inesperado em profundidades relativamente rasas abaixo da crosta terrestre. O resultado desse impasse foi a formação de numerosas fissuras superficiais, desenhando cicatrizes temporárias na paisagem vulcânica. A interação entre o vigor expansivo do magma e as barreiras encontradas nas camadas superiores da terra proporcionou um espetáculo impressionante, com fissuras que servem como cicatrizes dessa batalha geológica. Além disso, na mesma região do Havaí, especificamente no flanco sul do vulcão Mauna Loa, um terremoto de magnitude 5,7 ecoou em 9 de fevereiro, desencadeando especulações sobre uma possível conexão vulcânica. No entanto, análises aprofundadas revelaram que, apesar da intensidade do tremor, sua origem não estava enraizada no movimento de magma, mas sim na oflexura litosférica. Este fenômeno, relacionado à interação entre a crosta terrestre e o manto superior, ofereceu uma compreensão interessante sobre os complexos sistemas geológicos em jogo. O Havaí, uma região dinâmica e em constante evolução geológica, continua a surpreender os cientistas e observadores, desafiando as expectativas com eventos como esses. A profundidade de 23 milhas ou 37 quilômetros em que ocorreu o terremoto no Mauna Loa evidencia não apenas a reação da crosta terrestre, mas também a delicada dança entre tensões extensionais e compressivas resultantes do crescimento contínuo da ilha grande através de erupções vulcânicas. No contexto mais amplo, a intrusão magmática no vulcão Kilaueia trouxe à tona uma saga intrigante. Uma grande incursão magmática, iniciada por um enxame de terremotos às 3 horas e 8, horário local, em 31 de janeiro, sugeriu uma iminente erupção na zona sudoeste, algo não experimentado nas últimas cinco décadas. A natureza intensa e direcionada dos terremotos, ocorrendo em águas rasas a 1 a 2 quilômetros de profundidade, apontou claramente para uma origem vinculada ao movimento do magma. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, isso é crucial para que nossas informações alcancem mais pessoas e para ampliar o entendimento sobre o fascinante mundo dos vulcões. A participação de vocês é essencial para a divulgação do conhecimento. Ao longo de 60 horas subsequentes, testemunhamos a migração de cerca de 30 milhões de metros cúbicos de magma em direção às camadas mais superficiais, provocando terremotos cada vez mais focalizados na direção sudoeste. A elevação do solo em até 20 centímetros aumentou a expectativa de uma erupção iminente. Contudo, a intrusão magmática estagnou em 2 de fevereiro, surpreendendo a todos pela sua reviravolta inesperada. Embora tenha deixado uma paisagem marcada por grandes rachaduras, a ausência da erupção vulcânica propriamente dita abre um intrigante capítulo de especulação e antecipação. Este capítulo na história vulcânica do Havaí reforça a imprevisibilidade desses fenômenos naturais e destaca a necessidade contínua de vigilância científica para compreender os intrincados processos geológicos subjacentes. O palco vulcânico havaiano continua a ser uma área de pesquisa valiosa, proporcionando insights cruciais sobre o funcionamento interno da Terra e suas surpreendentes manifestações na superfície. Islândia, erupção do vulcão Rey Janis. Na dramática paisagem islandesa, a erupção recente do vulcão Rey Janis se desdobrou como um espetáculo impressionante de forças geológicas. Datado de 8 de fevereiro de 2024, esse evento vulcânico marcou a terceira erupção em apenas três meses na região, deixando um rastro de destruição e uma narrativa cativante de poder natural. A erupção teve início às 6 horas e 2, horário local, desencadeando uma liberação frenética de energia acumulada. O vulcão, anteriormente adormecido, entrou em atividade, projetando fontes de lava até 200 metros nos céus. A cena, embora majestosa, foi também um lembrete vívido da imprevisibilidade da natureza e da fragilidade das estruturas humanas diante do poder da Terra. Uma fissura impressionante de 2.800 metros de comprimento se abriu rapidamente em ambas as direções, delineando o curso furioso da lava. Essa maré incandescente avançou em direção à usina geotérmica Swartzenji, ameaçando uma fonte vital de energia para a região. Nas 31 horas seguintes, estradas foram engolidas pela lava, criando uma paisagem alienígena de destruição. No entanto, o impacto mais significativo da erupção foi a destruição de um segmento crucial de 344 metros de um gasoduto geotérmico. Essa infraestrutura desempenhava um papel essencial no fornecimento de água quente e aquecimento geotérmico para uma comunidade de 30 mil pessoas. A erupção não apenas interrompeu temporariamente o conforto térmico desses residentes, mas também deixou uma marca duradoura na infraestrutura essencial da região. Felizmente, após 31 horas de intensa atividade vulcânica, o vulcão Reijanes acalmou-se, cobrindo uma extensão de aproximadamente 4,2 quilômetros quadrados com 22 milhões de metros cúbicos de rocha fundida. O fim da erupção trouxe consigo um silêncio temporário, permitindo à população local avaliar os danos e iniciar os esforços de recuperação. A evacuação da Popular Lagoa Azul durante o evento destaca a necessidade urgente de preparação e prontidão diante da atividade vulcânica. Os habitantes locais, testemunhas dessa dança incandescente de poder natural, enfrentaram não apenas a perda temporária de água quente, mas também a interrupção de sua principal fonte de calor na região. Este capítulo vulcânico na Islândia ressalta a vulnerabilidade das comunidades diante dos caprichos da natureza e a importância de sistemas de alerta precoce e estratégias de equação eficientes. Ao mesmo tempo, proporciona uma visão única das reações que moldam a Terra, lembrando-nos da imponência e da beleza que residem nas entranhas do planeta. A história da erupção do vulcão Rei Janis é uma lição duradoura sobre a resiliência da natureza e a necessidade de compreender e respeitar o equilíbrio delicado entre o homem e o planeta que chamamos de lar. Se gostaram do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal para não perderem nenhum episódio e compartilhem este vídeo com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima!